Tem festa da Velocidade na Terra em Luiz Eduardo Magalhães, um show de velocidade, adrenalina e ousadia dos pilotos que disputam a etapa de abertura do Campeonato Brasileiro e as provas do Baiano e Regional. As emoções de Velocidade na Terra vão acontecer em doses extras neste final de semana, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, onde acontecem as disputas das provas de abertura do Campeonato Brasileiro e a terceira etapa do Baiano de Turismo, além de provas do Regional e Baiano de Kartcross. Essa overdose de adrenalina e emoção vai reunir dezenas de pilotos de vários estados brasileiros e mostrar que a cidade de Luiz Eduardo Magalhães é um celeiro de talentos e de posição de destaque no cenário brasileiro. As provas acontecem no exigente e técnico circuito Júnior Poleto, onde serão disputadas várias baterias de todas as categorias, que está com uma excelente infraestrutura montada para atender aos pilotos, equipes e ao grande público que deve lotar as arquibancadas montadas no local. O Campeonato Brasileiro terá disputas nas categorias Autocross e Kartcross, enquanto os carros da Turismo disputam as etapas do Baiano e Super Baiano, que reúnem os pilotos que disputam as provas em São Francisco do Conde e o Gil Luiz Eduardo Magalhães, para uma espécie de tirateima. A prova do Baiano é organizada pelo Clube de Automobilismo da Bahia, com supervisão da Federação de Automobilismo da Bahia. A competição conta com o patrocínio do Governo do Estado da Bahia, através do Faz Atleta e da Petro Bahia. A competição conta com o patrocínio do Governo do Estado da Bahia.